71% das políticas industriais do planeta estão nas economias desenvolvidas. A conclusão é de um estudo do FMI, Fundo Monetário Internacional. Durante um evento nesta manhã em São Paulo, o vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria recorreu a um levantamento do Fundo Monetário Internacional para destacar a importância de iniciativas para o setor. De acordo com o estudo, as economias desenvolvidas respondem por 70% das 2.500 medidas de política industrial mapeadas em 75 países pelo FMI. Desde 2019 para cá, esses países anunciaram planos, programas e estratégias que mobilizam mais de 12 trilhões de dólares. O número impressiona. O Brasil não pode ficar alheio e observando esse movimento global. Representantes do governo, incluindo o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, listaram uma série de iniciativas recentes para impulsionar a indústria. Só com o plano Mais Produção, lançado há um ano e meio, foram aprovados 115 bilhões de reais em investimentos via BNDES. Vamos trabalhar para que a gente aumente as políticas de incentivo, para que a gente aumente os programas, revisando-os sempre, para que a gente não mantenha nenhum dogma, como a gente tem que fazer em outros casos que a gente tem debatendo no Congresso Nacional. E é assim que a gente procura avançar. Para este professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o mundo vive uma nova corrida na área industrial, de olho na transição verde. Ninguém está inventando e nem criando instrumentos novos. Todo mundo está usando a mesma coisa. Conteúdo local, margem de preferência, barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, crédito subsidiado, incentivos fiscais. Todo mundo usa a mesma coisa. Esta é a segunda vez em 15 dias em que lideranças industriais defenderam o maior apoio financeiro do governo ao setor. A indústria vem perdendo participação do PIB. Na última década, por exemplo, enquanto o agro e os serviços cresceram, o ramo industrial encolheu quase 2% ao ano, em média. Nós já atingimos o patamar do agronegócio. Nós temos que resgatar a atividade industrial, que ficou muito sacrificada nesses 40 anos. Eu já atingimos o patamar do agronegócio.